Gurizada, tô mandando esse áudio agora Nunca me senti tão incrível na minha vida MEU DEUS VAMOS A DROGA DESCANSA VAMOS A DROGA DESCANSA Em cima de tu, nem guindaste Nós fudendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu vulgo uma badão Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Chama o teu vulgo uma badão Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Chama o teu vulgo uma badão Doze, doze, mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gastar toa Com doze garrafa de uísque Doze baile do cingado Doze, doze, mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gastar toa Com doze botado Doze garrafa de uísque Doze barra doze doce Baile, baile, baile do cingado Doze dos amigos Deixa forte, elas não querem ir embora Ela quer MD, pode vim que tem Quer bala no papo no jope Ela vai diga bunda com a bunda na tropa Vai diga bunda com a bunda na tropa Ela roça esfrega, buceta na peça O bonde é do óbvio Faz o seguinte, pô Pega esse nome e guarda dentro da tua xereca É o Areias, pô Vamos à droga, desgança!